Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, tudo azul. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Arte com Amor. E hoje eu vim aqui dar uma dica para vocês. Essa dica é mais para quem pouco pegou em uma máquina de costura ou quem nunca pegou em uma máquina de costura. Bastante gente manda mensagem para mim porque quer fazer roupinha pet, mas não sabe algumas coisas como mexer na máquina. Então eu vou dar algumas dicas simples. Aquelas dicas que você pega na máquina para costurar. Beleza? E daí se for surgindo algumas dúvidas é só vocês mandarem aí na descrição embaixo. Beleza? Então bora lá, vamos para o que interessa. Primeira coisa. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai colocar a linha. Se você for usar retros de linha, que é aquele pequenininho, aí você não precisa ter essa caneta. Cheguei aqui para vocês verem. Ó. Eu coloquei uma caneta aqui, tá? Essa caneta é mais para quando eu quero usar o cone. Aí ele não fica caindo, né? Porque senão eu tenho que pôr o cone lá no chão e às vezes ele escapa. Então eu coloco ele aqui, que é bem melhor. E dessa maneira dá para vocês bordar com o cone, tá? Bordar do ponto livre. Beleza? Bom, então a gente vai aprender a costurar. Então aqui você vai usar a linha para costurar. Se você vai encher a bobina, então você vai pegar a linha, vai tirar ela. Vai passar aqui nesse, nesse negocinho. Todas as máquinas têm, elas têm, todas têm indicando e como que vocês vão encher a bobina. Vou pegar a bobina aqui. Bom, para iniciar todas as costuras, você tem que ter linha na bobina. Então a bobina, ela tem um buraquinho aqui e aqui. Eu passo, você vai passar a linha aqui. Tá? Assim. Vai colocar ele aqui. Vai puxar ele aqui. Aí a sua máquina, se não for, haja nome, todas têm como indica que vai encher. Aí qualquer dúvida é só vocês perguntarem. Que daí eu vejo a máquina que é e eu mostro para vocês como que faz. Aí vocês vão segurar um pouquinho aqui. Vai ligar a máquina, de preferência, na tomada. Com a máquina ligada na tomada, vocês vão... Vai enrolar assim. Vai cortar o excesso. Aí você segura um pouquinho aqui em cima para... E ela vai enchendo a bobina. A hora que ela encher tudo, ela vai parar de rodar. Aí é só você cortar, tirar e colocar a bobina no lugar. Beleza? Bom, então agora vamos costurar. Bom, coloquei a linha, coloquei tudo, tá? Aí, quando você nunca costurou nada, você comprou a máquina ou ganhou uma máquina, mas você nunca costurou em máquina. Então, o que você primeiro vai fazer? Você vai costurar em linha reta, tá? Então, daí você coloca a peça que é em linha reta, que é a pecinha normal. Segura o pano, assim. É só um exercício para vocês verem como que vocês vão costurar, porque para ele não sair torto, tá? Aí você segura o tecido. E vai costurando. Uma coisa que é legal, que aí vocês podem fazer, que é uma forma de vocês ir aprendendo. Todas as máquinas, elas têm uma marcação aqui nessa plaquetinha, tá? Então, daí vocês colocam o tecido, vamos supor, aqui no 20, tá? Que tá aqui. Aí você procura costurar, vendo essa marcação no 20, que daí a sua costura, ela vai sair certinha. Tá? Aí você faz várias vezes em linha reta para você aprender legal, tá? Bom, já aprendi linha reta. Agora eu quero fazer virado. Por exemplo, você vai fazer uma barrinha, você quer virar ela assim. Então, daí como que você faz? Você vai segurando e vai virando o tecido. Na verdade, você vai puxando o tecido para cá. Devagarzinho, ó. Com a agulha para baixo, você pode levantar, ó. Aí dá uma viradinha. Então, se você conseguiu fazer isso... Ó. Opa. Assim. Então, na hora que você for costurar alguma barra, que ela tiver que fazer uma ondinha, você vai saber se vai conseguir fazer certinho. Beleza? Bom, outra coisa também que é importante na hora da costura, é quando a pessoa fala assim, olha, vocês vão unir dois tecidos, tá? E vocês vão fazer uma... Vocês vão costurar deixando um pezinho de marca, né? Você fala, meu Deus do céu, eu vou deixar o pé... Como é que é? O pezinho de máquina, ele é essa pecinha aqui. Aqui, passa a linha, né? Aqui é onde vai costurar. Aqui, deixa eu pegar um pauzinho aqui. Aqui, tá? Esse tantinho aqui é o pezinho de máquina, que é o tanto que vocês vão deixar, tá? Então, daí vocês vão colocar aqui, ó. Então, vocês dão o tecido, deixa um pezinho de máquina. Vocês vão deixar o tecido rete nessa plaquinha aqui e vai costurar em linha reta. Ó, esse é o famoso pezinho de máquina. Aí, vocês vão ver assim, um trabalho... Ah, vocês fazem um acabamentinho aqui. O acabamento, vocês vão fazer no zigue-zague, tá? Você pega um tamanho não muito grandão, médio, tá? Aí, nesse risquinho, de novo, é onde você vai colocar o tecido, tá? Aqui, ó. Então, o tecido, deixa eu pôr bem pertinho. O tecido, ele vai ficar assim, ó. Tá? Pra gente fazer o acabamento, que é aquele que finge ser um overlock, mas no zigue-zague. Então, você vai colocar o tecido aqui e ele tá no zigue-zague. Por quê? Porque uma... Quando ele costurar do lado esquerdo, ele vai costurar no tecido. O lado direito, ele vai costurar fora do tecido, que é onde vai fazer aquele acabamento aqui do ladinho, que não vai desfiar. Quer ver? Opa, peraí. Vou no zigue-zague aqui. Ó. Ficou um ponto pra dentro, um ponto pra fora. Ele não desfia. E você pode apertar mais ele. Quer ver? Quanto mais apertadinho, melhor, tá? Você diminui o ponto. Deixa mais ou menos no número um. Põe a linha na agulha aqui. Põe o tecido aqui. O ponto apertadinho, tá? Você pode fazer grande ou apertadinho, dependendo do tecido, tá? Ó. E aí, você vai costurando. Sempre mantendo ele numa linha reta. Vou mostrar pra vocês. Olha como que ele fica. Tá? Aí, o tecido não desfia, porque ele tá bem apertadinho, ó. Tá? Então, esse é o acabamento que vocês fazem. Beleza? Agora, eu vou ensinar a vocês a colocarem viés, que é uma coisa que todo mundo não gosta. O viés, ele tem duas dobras, tá? Tem essa dobrinha aqui e essa dobrinha aqui. Pra que que serve essa dobrinha? Pra marcar aonde é que você vai costurar. Então, vamos supor, você vai colocar o viés aqui, né? Nesse tecido. Então, você vai abrir ele e vai costurar aqui dentro. Até coloquei uma linha escura pra dar pra vocês verem legal. Então, vocês vão fazer ele bem certinho aqui. Tá? Pra vocês terem uma noção, vocês podem já baixar a agulha aonde é que vocês vão costurar. E vão passar a costura reta aqui, ó. Ele é aberto. Então, digamos aqui, o tecido é a frente e vocês vão colocar ele aqui, assim. Opa! No reto, tá, gente? Não no zigue-zague. Ó. Você segura o tecido e vai. Tá? Bem na costurinha aqui, ó. Aí, deixa eu cortar esse excesso aqui. Ó. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão virar ele aqui e ele vai ser virado aqui, né? Então, daí vocês vão acertar ele aqui. Assim. E aqui, ó. Então, na hora que vocês virarem, ele vai dar certinho o tamanho, ó. Tá? Aí, vocês vão passar uma costura. Ó. O lado do direito, o lado do avesso. Beleza, gente? Então, é isso daqui. São essas dicas. Então, pra vocês aprenderem, vocês treinem a linha reta. Treina a fazer coisas redondas. Procure, assim. Pega um tecido, corte em redondo, pra fazer barrinha, né? Que, por exemplo, aqui, assim, ó. Vocês pegam assim, um tecido. Assim. Dobre. E vai fazendo barrinha, assim, ó. Logicamente, que quando é redondo, vocês têm que dar umas... Ele acaba dando umas enrugadinhas, ó. Tá? Ó. E vocês vão fazendo. Ó. Vocês vão segurando. E vocês vão treinando a fazer barrinha, assim, ó. Ó. Lado de dentro e o lado de fora. Beleza, gente? Então, essa foi a minha dica. Na verdade, foi uma dica bem simples. Que bastante gente quer fazer roupinha de moda pés, mas fala assim, Ah, eu nunca perdi numa máquina, não sei costurar. Aí, então, essas são as dicas bem simples. Se vocês tiverem mais algum tipo de dúvida, E que não tá conseguindo e quiser deixar anotadinha aí embaixo, Eu vejo. Daí, se eu souber fazer, eu explico pra vocês. E aí, vocês acabam até tirando a dúvida de outras pessoas também. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Se vocês gostaram, compartilha esse vídeo com outras pessoas. E se vocês quiserem, se inscreva no meu canal. Não paga nada. Tá cheio de dicas de artesanato. Simples, fácil, rápido e barato. Beleza, gente? Super beijo, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!